O Jornal da Record começa hoje uma série especial de reportagens sobre o aumento da fome no Brasil. O país tem 12 milhões de pessoas vivendo em miséria extrema, gente que come muito pouco ou muito mal. O repórter Luiz Carlos Azenha foi ao nordeste do Brasil, onde a fome é maior. E há periferias de grandes cidades do sudeste, onde o desemprego faz a fome avançar. O relato do que ele viu e ouviu, você vai ver a partir de hoje e durante toda a semana. Nós começamos com as histórias de duas brasileiras, Dona Ivone e Dona Célia. Quando me pediram uma série de reportagens sobre a fome, eu pensei logo naquelas famílias do nordeste, que enfrentam a seca sem ter absolutamente nada para comer. Mas já não é assim. E a gente encontrou casos graves de gente que passa fome, justamente na região mais rica do Brasil. Veja a história da Dona Célia, por exemplo. Eu acho que eu estou entrando em depressão. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa da minha cabeça, por causa que eu vejo faltar as coisas, eu vejo faltar um sabão para lavar uma roupa de uma criança. Eu vejo minha casa desse jeito, não ter um espaço, eu passo o dia inteiro e a noite toda aqui dentro. Dona Célia mora muito perto das fábricas de automóveis de São Bernardo do Campo, uma região super rica. Dez minutos, você está aqui na casa dela. Oi! Está filmando a gente. Eu cheguei e a Dona Célia me contou a história que ela tinha enfrentado uma situação muito, muito, muito difícil. Imaginar que uma pessoa pudesse passar fome aqui, dificuldade, a gente não pensava que tão próximo de uma região tão rica de São Paulo a gente fosse encontrar um caso desse. Que idade tem as crianças? A minha tem dois anos e nove, o menino tem um ano e nove, o meu neto mais velho tem seis, o mais pequeno tem cinco. E o outro tem um ano, acho que um ano e quatro, é um ano e cinco. Que tipo de alimentação que a senhora dá para eles? É o básico, é o que aparece, é o arroz e o feijão. Quando tem a mistura, vai a mistura. Quando não tem, vai só o arroz e o feijão. Tem alguma mistura hoje? Não. Hoje não tem mistura, é arroz e feijão. E as crianças reclamam? Reclamam. E qual é a mistura que eles preferem mais? Uma carninha, um ovo? Eles preferem mais carne. Carne. E quando foi a última vez que a senhora comprou um quilo de carne, Maracélia? Olha, como eu te falei, meu marido começou a fazer um bico. Ele pegou em dinheiro, um trocado a semana passada. Aí ele foi lá, comprou um quilo de carne, aí eu peguei, fiz com batata, para todo mundo comer. E o pessoal adorou? Adorou. Ela tem R$ 328,00 do Bolsa Família, ela tem mais R$ 60,00 de uma entidade municipal de São Bernardo e doação. Agora você imagina, é a dona Célia, duas filhas, o marido e cinco crianças. Então eles fazem os bicos quando é possível fazer, mas de fixo mesmo, não dá R$ 400,00 por mês de fixo. Ela conhece um funcionário de um açougue que dá os ossos. Em geral venderia por um pouquinho, eu jogaria fora os ossos e ela traz esses ossos para casa. Ferve os ossos, numa panela de pressão e daí tira um pouco de proteína que ela vai depois misturar com outros alimentos e fazer uma refeição um pouco mais elaborada. Uma água com tempero e um gostinho de carne. Está ficando bom, está gostoso. Outra saída que ela conseguiu graças à ajuda de um rapaz, é um rapaz que vem aqui na casa dela e traz uma caixa de legumes, frutas. As frutas que eu dou para os meus filhos, é as frutas que o sacolão pega, o resto do sacolão, coloca dentro do tambor do lixo. Aí quando é toda noite, ele pega e baixa disso aí churro. Ele coloca aqui em cima do outro tanquinho aqui fora. Eu me levanto de manhã. Está aqui, eu vou abrir a geladeira para vocês. As batatas vêm estragadas, aí eu tiro os pedacinhos, aí deixo aqui, aí faço isso aqui, isso aqui é quiabo, limpo, aí é o que eu dou. A gente voltou para a casa dela depois de uns dias e estava lá, a cesta lotada de alimento, de legumes. Essa chegou de madrugada? Chegou. É uma alegria, eles levantam e veem isso aqui e eles ficam tudo alegres. Não tem nada. É. Ele pega do lixo, mas quando você vê ali, tem uma banana que dá para fazer um suco, tem uma manga que dá para fazer um suco. Pronto, isso aqui para mim chega, aí fica esses daí, entendeu? E depois você vê a rede de solidariedade como funciona. Os vizinhos se ajudam muito, né? Pode pegar. Então a dona Célia pega um pouco para ela e aí os vizinhos vêm também para, eu acho que isso reforça bem a alimentação. Nada. Então é assim que eu faço. Ela já vinha enfrentando dificuldade quando teve a filha Isis. Ela era prematura. E ela estava com uma cesárea, uma cesárea que ela tinha que ficar de cama aqui em casa. E o marido teve que ficar na maternidade, fazendo canguru com a Isis. E ele perdeu o emprego. Então ele já tinha uma situação super difícil e o marido perdeu o emprego que ele tinha, que era a segurança salarial da família. Daí por diante eu só vivo só de doação. É do calçado, a roupa e a comida. Fiquei sem dinheiro, né? Não me acertou. O senhor ficou zerado? Fiquei zerado. Fiquei sem nada. Não tinha dinheiro para comprar leite. Nem para comprar leite. E é complicado ficar dependendo dos outros, por exemplo, alimentar a família. É, alimentar a família. As crianças, às vezes, querem alguma coisa e você não poder chegar, fica difícil. Às vezes eu caçava o que comer, grávida dela, e não tinha para mim comer. É mesmo? Ele olhava para mim assim, me abraçava e falava assim. Vamos ter paciência. Quem dizia isso? O meu esposo. É. Vamos ter paciência. E tem uma pessoa que fez toda a diferença na vida da dona Célia. Ela chama de madrinha até. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Foi, né? Eu sem ela, era difícil. A Ké, ela faz parte de um grupo de amigos que eles se reuniram para ajudar as pessoas, né? Sim. Quando eu entrei, eu, primeiramente, foi um caos. Eu olhei ao redor e aí eu perguntei qual era a necessidade dela naquele momento. Ela falou que era comer, porque já tinham três dias que eles não tinham nada para comer. Daí eu saí, fui na minha casa. Era com bebê recém-nascido? Recém-nascido. Recém-nascido. Ele estava com seis dias quando eu vim. Aí o grupo se juntou, todo mundo muito comovido com a história dela. Se juntamos e construímos o banheiro e a gente conseguiu ajudar ela por seis meses. A senhora se sente mal de viver de doação? E muito. É. E muito. Mas eu luto debaixo de só e chuva, corro atrás e tento dar o melhor para eles. E entre as pessoas que a gente encontrou nessa situação de extrema miséria, tem também o caso de Dona Ivone. Dona Ivone estava num cantinho ali. Ela chega com um carrinho de ferro de compras, amarra, que podem levar, e aí ela cata as sacolas e vai para dentro do Sérgio Jéspio. O Sérgio Jéspio é o maior entreposto de alimentação do Brasil. Eu tinha um rapaz, por exemplo, dentro de uma caçamba com laranjas que estavam cheirando mal. E ele estava lá. Um outro ponto, que era o descarte dos alimentos, era um grupo de pessoas, abóbora, por exemplo. Não, aqui você corta, aqui você experimenta. Você vê que tem um número muito grande de gente. se virando, como pode. A banana dá para aproveitar e ir, né? Não, não, não. O pessoal vem aqui fazer uma espécie de feira quando eles tiram, mas é fazer a feira. Se a Jéspio tem, possivelmente, naquelas lixeiras de onde pega, não tem rato, né? Tem risco de doença, leptospirose. A dona Ivone não se arrisca, porque se alimenta para as crianças dela. Então, ela vai pedir. Consegue de um, consegue de outro. E é a feira dela. Você imaginar uma pessoa de 62 anos atravessando São Paulo de trem para fazer a feira, porque é a diferença entre ela ter uma melhor alimentação ou não. E aí você olha para a casa da dona Ivone e está bem abastecida. Olha, isso aqui, foi o que eu peguei ontem. Olha a minha beleza aqui, ó. Se não tivesse isso aqui, as crianças não comem fruta. Não comem. Quanto custa essa feira aqui? Ah, se for para comprar, menos de 100 reais, não traz. Não traz tudo isso? Eles me dão tudo coisa boa. É legumes? É laranja, é banana, é... Um monte de coisa, é papacaxi. A situação dela se agravou muito, porque o marido tem câncer hoje. Tem auxílio doença, ele não está trabalhando já faz quatro anos. E os remédios custam muito caro. Minha preocupação é que ninguém passe de fome. É isso que é a minha preocupação. Ainda mais quando ele está doente assim, né? Assim, nossa, eu vou me virar. Porque eu não posso deixar. É sofrido, né, dona Ivone? Muito. Em momentos mais difíceis para ela, ela se sentiu muito humilhada, porque ela teve que bater na casa dos vizinhos, às vezes de desconhecidos, por um prato de comida. Não achava arroz, não achava nada para comer. Aí eu me desesperei, se eu queria passar essa não, não sei, para eu pedir. E a senhora foi? Fui. 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 Música